Música 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 Oh, he was a lonely boy from the west And trying to find a place to listen Oh, he knew for sure that no one cared So he tried his best now, everywhere Oh, he knew for sure that no one cared So he tried his best now, everywhere Oh, he knew for sure that no one cared He knew for sure that no one cared So he tried his best now, everywhere Usava apenas seu sonho de momento Quero te namorar, não quero mais sofrer Já chega de chorar e o plano de esquecer Quero te namorar, não quero mais sofrer Já chega de chorar e o plano de esquecer Quero te namorar, não quero mais sofrer Já chega de chorar e o plano de esquecer Sempre do jeito que a gente vai com a paixão Dias de tanto não sai do meu coração A gente ama o que eu posso aceitar Eu sozinho tudo se quer me contar Sempre do jeito que a gente vai com a paixão